Cachorro o cão Saluki mais caro do mundo, 10 fatos cativantes. Bem-vindos de volta, amantes de cães, a outro episódio emocionante de nossa série Fatos Curiosos Pet. Hoje, temos algo verdadeiramente especial reservado para você. Estamos mergulhando no mundo das valiosas raças de cães e, mais especificamente, do magnífico Saluki. Então, apertem os cintos e preparem-se para 10 fatos alucinantes sobre o cão Saluki mais caro do mundo. Antes vamos falar do nosso canal, o Fatos Curiosos Pet é um canal do YouTube dedicado aos amantes de cães, oferecendo uma ampla variedade de vídeos interessantes e informativos. O canal se concentra em fornecer fatos históricos sobre raças de cães, informações científicas sobre o comportamento canino e curiosidades sobre várias raças de cães. Os espectadores podem aprender sobre as características únicas, necessidades especiais e comportamento de diferentes raças de cães. O canal também oferece orientação sobre cuidados adequados, treinamento eficaz e dicas úteis para garantir uma vida feliz e saudável para os cães. Se você é apaixonado por cães e quer para expandir seus conhecimentos, assine-se no canal Fatos Curiosos Pet e junte-se a uma comunidade de entusiastas. Sem mais delonga, vamos direto ao assunto. Fato número 1. O Saluki é uma raça antiga que remonta a milhares de anos. Originários do Oriente Médio, esses cães reais já foram considerados um símbolo de nobreza e eram frequentemente mantidos como companheiros de caça pela realeza. Eles foram até mencionados em antigas tumbas egípcias, mostrando sua beleza e significado atemporais. Fato número 2. O Saluki é conhecido por sua incrível velocidade e agilidade. Na verdade, eles são uma das raças de cães mais rápidas, capazes de atingir velocidades de até 40 milhas por hora. Sua constituição esbelta e aerodinâmica e suas pernas longas os tornam perfeitos para perseguir presas, e sua resistência lhes permite cobrir longas distâncias sem se cansar facilmente. Fato número 3. Agora, vamos falar sobre o preço. O cão Saluki mais caro já vendido arrecadou o S$ 700 mil. Este cão notável, chamado Sultan, possuía uma linhagem excepcional, com linhagens de campeões e uma aparência física impecável. Sultan realmente exemplifica a raridade e o valor associados a esta raça. Fato número 4. O casaco do Saluki não é apenas deslumbrante, mas também funcional. Seu pelo sedoso e emplumado ajuda a protegê-los das temperaturas extremas em suas origens no deserto. Ele os mantém frescos sob o sol escaldante e fornece isolamento durante as noites frias. Este casaco único é uma das muitas características que contribuem para o seu fascínio. Fato número 5. Saluki são conhecidos por sua natureza gentil e afetuosa. Apesar de sua aparência aristocrática, eles são excelentes animais de estimação e gostam particularmente de crianças. Eles são leais, inteligentes e adaptáveis, tornando-os companheiros maravilhosos para aqueles que apreciam seu comportamento real. Fato número 6. Saluki tem um forte instinto de caça devido aos seus instintos de caça. Embora possam conviver harmoniosamente com outros animais de estimação, é fundamental proporcionar-lhes uma socialização e treino adequados desde ter a idade. Isso garante que eles entendam os limites e possam coexistir pacificamente com animais menores. Fato número 7. Os salukis participaram de várias exposições e competições de cães em todo o mundo, mostrando sua beleza e capacidade atlética. Seus movimentos graciosos e postura elegante muitas vezes lhes rendem as maiores honras e reconhecimento nesses eventos de prestígio. Salukis realmente sabem como roubar os holofotes. Fato número 8. Salukis também são conhecidos como cão real do Egito devido à sua ligação histórica com os faraós. Esses cães magníficos não eram apenas reverenciados como companheiros de caça, mas também eram mumificados ao lado de seus donos para garantir sua companhia na vida após a morte. Seu status como criaturas divinas acentua ainda mais sua importância. Fato número 9. Salukis precisam de exercícios regulares para manter seus corpos e mentes estimulados. Eles prosperam em casas com amplo espaço para correr e brincar. Sua natureza ativa significa que eles gostam de atividades como corrida de isca, treinamento de agilidade e até longas caminhadas na natureza. Manter um Saluki feliz e saudável é a chave para o seu bem-estar. Fato número 10. Por fim, se você está pensando em adicionar um Saluki à sua família, esteja preparado para sua longa vida útil. Com os devidos cuidados, esses cães podem viver de 12 a 14 anos, proporcionando anos de alegria, companheirismo e lembranças inesquecíveis. Eles realmente se tornam um membro querido da família. E aí está, pessoal, 10 fatos fascinantes sobre o cão Saluki mais caro do mundo. Essas criaturas cativantes continuam a nos hipnotizar com sua elegância, velocidade e significado histórico. Então, se você é um aspirante a proprietário de Saluki ou simplesmente um admirador de raças de cães notáveis, o Saluki sempre o deixará maravilhado. Enquanto encerramos nossa jornada pelo mundo do cão Saluki mais caro, esperamos que você tenha gostado de descobrir esses fatos incríveis sobre essa raça majestosa. Desde suas origens antigas até sua velocidade de tirar o fôlego, o Saluki continua a capturar nossos corações e inspirar admiração. Seja você um entusiasta de cães ou simplesmente intrigado com o fascínio de raças valiosas, a beleza, a graça e o significado histórico do Saluki são inegavelmente cativantes. Lembre-se, possuir um Saluki vem com responsabilidades, mas as recompensas são imensuráveis. Seu companheirismo leal, natureza gentil e presença real os tornam uma adição querida a qualquer família. Portanto, se você se encontrar na presença de um Saluki, reserve um momento para apreciar seu esplendor e o legado que eles carregam. Obrigado por se juntar a nós nesta fascinante aventura no mundo do cão Saluki mais caro. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de dar um joinha e compartilhá-lo com seus amigos amantes de cães. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo cativante sobre as incríveis criaturas que compartilham nosso mundo. Até a próxima vez, que seus dias sejam repletos de amor, guisos e a deliciosa companhia de nossos amigos peludos. Tome cuidado e lembre-se de sempre valorizar o vínculo notável que compartilhamos com nossos amados cães. Até logo!